Boa tarde pessoal, o tema de hoje é pensamentos, sentimentos e atitudes do ser amado em relação a vocês Vamos tirar primeiramente a energia da mesa Arcano do Enforcado, gente, Arcano do Enforcado trazendo dúvidas na cabeça de vocês Trazendo certos receios, certos medos, certas culpas, certos arrependimentos aí de situações aí que vocês se envolveram É mais uma energia de reflexão, vocês tentando enxergar melhor a situação de vocês para tomar uma resolução, tomar uma atitude A leitura será dividida hoje em três opções, gente E será dividida entre o tarô das bruxas e o tarô rei Vamos aqui dividir as opções A leitura será dividida hoje em três opções A leitura seráo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Primeira opção, pedra pirita. Segunda opção, pedra ametista. Terceira opção, pedra cornalina. Firmem o pensamento, levem o seu pensamento para o ser amado de vocês e concentrem-se nas pedras que mais vocês se identificam. Quem quiser escolher mais de um ser amado, pode escolher mais opções. Vamos lá, gente. Bom, acho que já deu tempo vocês escolherem. Vamos separar aqui. E iniciar a leitura. Para quem escolheu a pedra pirita. Pensamentos, sentimentos e atitudes de ser amado em relação a vocês. Vamos ver aqui o que a espiritualidade tende a nos revelar, pessoal. Vou baixar um pouco mais a câmera. Vamos lá. Pessoal, saiu a carta 10 de espadas. 10 de espadas está trazendo aqui um sentimento de derrota, um sentimento de fragilidade, de tristeza, de sofrimento. Esse ser amado está uma pessoa basicamente perdida. Está sofrendo demais após esse afastamento de vocês. Está sentindo falta, mas não quer sentir. Seis de espadas. Está mostrando exatamente o momento em que esse ser amado se afastou de vocês. Ele virou as costas para vocês. Disse, pode até ter dito para vocês que iria ser definitivo, mas eu não vejo que foi um afastamento definitivo. Ele, de certa forma, agiu com impulsividade, de uma maneira impensada e inconsequente. Ele não estava se dando conta das consequências que iria sofrer. O rei de ouros está trazendo aqui que esse ser amado, ele pensa sim em resolver essa situação. Pensa em buscar uma comunicação com vocês, buscar um contato, um entendimento. E tentar reconstruir essa relação de vocês de uma maneira mais estável. Havendo, sobretudo, comunicação e mais interação entre vocês. Cinco de ouros, gente. Cinco de ouros traz aqui uma energia de escassez, de falta. Essa carta, ela representa uma colheita escassa. Essa carta representa tristeza, representa sofrimento, saudade. Então, gente, olha só, por conta desse sentimento de saudade, desse sentimento aí de sofrimento. Eu noto que houve, sim, muito pensamento. O ser amado pensou demais em vocês. Ele pensa nessa atitude impensada que ele tomou. Pensa em procurar por vocês. E está sofrendo demais, gente. Sentimentos que esse ser amado tem por vocês. Olha, gente, Arcano da Lua está trazendo aqui que existe uma conexão energética muito forte entre vocês e os seres amados de vocês. Acho que muitos de vocês aí tentaram até desistir, né? Desistir dessa espera. Mas eu vejo muitos de vocês pacientes e entregando, sobretudo, nas mãos de Deus, né? E também confiando que tudo dará certo e que tudo é no tempo da espiritualidade, no tempo de Deus. Eu vejo vocês se desprendendo mais dessa energia de sofrimento. Mas eu vejo que esse ser amado ainda pensa demais em vocês e, de certa forma, termina puxando um pouco a energia de vocês, né? Sugando a energia de vocês. A carta da Lua, ela traz muitos pensamentos obscuros, no caso. Os pensamentos podem ser tanto bons como ruins. Mas por conta dessa situação de afastamento, eu vejo o seguinte. Dentro desse ser amado, existe ainda a energia de apego a esse sofrimento. Ele se apega demais ao passado e também se apega à atitude impensada dele. Por conta disso, esse complexo de culpa, esse sofrimento. E eu vejo, gente, enquanto esse ser amado, ele se prender a essa energia negativa e essa energia auto-sabotante de sofrimento. Então, vai demorar mais para voltar para vocês. A carta da casa está trazendo estabilidade, está trazendo um entendimento futuro. O vislumbre aí de uma estabilidade, de uma prosperidade, de uma vida harmônica, feliz. E, sobretudo, alicerçada na união, na cumplicidade, no companheirismo. A carta dos ratos está trazendo desgaste. Esse relacionamento de vocês chegou a um nível de desgaste. Vocês mesmo percebendo que esse relacionamento de vocês não estava mais no mesmo nível energético aí. Eu noto que vocês, mesmo assim, tentaram, insistiram, né? Em levar esse relacionamento em frente, até que esse ser amado foi e tomou essa atitude impensada, inconsequente. Eu vejo que essa atitude pode ter sido tomada por conta de cobranças, por conta também de ciúmes doentios de vocês. Vocês cobrando atenção, cobrando demonstração de sentimentos. E eu vejo que esse ser amado não gosta de ser cobrado, gente. Não gosta de ser cobrado. Então, vocês, de certa forma, pressionaram ele ou ela. Esse ser amado, ser amada, se sentiu pressionado e, por conta disso, tomou essa decisão. A carta da mulher está trazendo aqui uma energia de procura, uma energia de entendimento, de mais transparência nesse relacionamento. Vejo aqui que existe muito sentimento ainda. A carta da mulher é representada pelo as de espadas. E o as de espadas representa um início ou reinício de algo. No caso, a relação de vocês, né? Vejo uma renovação. Vejo um entendimento. E tudo depende aí dessa conversa que vocês terão para haver essa reconciliação. Tudo depende de como vocês irão se comportar quando esse ser amado chegar até vocês. Vocês têm que agir de forma receptiva. Senão, vão terminar se auto-sabotando. A carta dos pássaros está trazendo comunicação entre vocês. Está trazendo uma conversa. Uma conversa mais centrada em verdades. Uma conversa mais transparente, mais séria, mais madura. Carta da chave, trazendo solução de problemas e mostrando aqui que haverá sim uma procura, um contato e uma resolução nessa situação de vocês. Carta da raposa está comprovando aqui esse sentimento que o ser amado ainda guarda por vocês. Ele, de certa forma, observa vocês à distância, procura saber notícias de vocês por amigos ou amigas em comum. E a carta do coração está confirmando aqui esse sentimento, esse amor. E que haverá uma resolução nessa situação de vocês. Então, gente, o ser amado pensou demais em vocês nesses últimos dias. Está pensando demais no dia de hoje, né? Que é um dia festivo. Um dia, assim, de São João, né? Véspera de São João é um dia festivo. E eu estou vendo esse ser amado sentindo falta de vocês. Vejo aqui que existe muito sentimento. Existe também muito apego ao passado. E esse ser amado vai, sim, procurar por vocês. Vai chegar de uma forma meio que inesperada, de surpresa. Vai pegar vocês de surpresa. E isso, de certa forma, será bom, né? Porque aí vocês não terão armas para se defender dessa chegada aí desse ser amado. Vai ser uma surpresa, gente. Agora uma surpresa boa. E para vocês virarem, sobretudo, uma página ruim na vida de vocês. Vamos ver aqui a leitura para quem escolheu a pedra ametista, pessoal. Pensamentos, sentimentos e atitudes desse ser amado em relação a vocês. Vamos ver o que a espiritualidade tende a nos responder, pessoal. Arcano do mundo. O arcano do mundo já responde como um sim, pessoal. Esse ser amado, durante esse afastamento, eu vejo que ele evoluiu demais, evoluiu demais. Melhorou demais como pessoa, como ser humano. Ele procurou moderar mais o temperamento dele ou dela. E também vejo uma vontade, uma vontade de estar junto de vocês, uma vontade de procurar por vocês. A carta do mundo, ela traz totalidade, traz plenitude, traz resolução de conflitos, de problemas e reconstrução. Vejo aqui uma energia de cansaço nesse ser amado. Esse ser amado, precisando colocar as ideias, organizar melhor as ideias para tomar uma atitude e tomar uma decisão. Arcano do carro. Está mostrando essa movimentação, está mostrando essa procura desse ser amado por vocês. E está mostrando que será para breve, viu, pessoal? Será para breve esse contato, essa procura. A carta da grande sacerdotisa está trazendo aqui um equilíbrio. Um equilíbrio dos pensamentos, sentimentos e atitudes desse ser amado em relação a vocês. Estou vendo também uma busca pelo autoconhecimento. E uma cura desse sofrimento aí que foi causado por conta do afastamento. A carta da âncora está trazendo mais segurança para essa relação de vocês. Carta da cobra, mostrando aqui que esse ser amado tem muita paixão, muito desejo por vocês. Pensa demais em vocês até que de uma certa forma obsessiva, gente. Vejo também aqui energias contrárias de pessoas aí que influenciaram negativamente para esse afastamento. A carta da árvore está trazendo uma melhor saúde mental, uma cura do sofrimento espiritual. Está mostrando esse amor enraizado, está mostrando essa ligação energética que vocês têm. E sobretudo essa ligação espiritual e de outras vidas que vocês têm. Os caminhos de vocês estão cruzados, gente. Carta do buquê está trazendo aqui uma resolução, um entendimento e um firmamento de um novo compromisso na vida de vocês. Esse ser amado chegará até vocês de uma maneira mais renovada, de uma forma melhorada, transformada. Buscando sobretudo o entendimento, a comunicação, a cumplicidade, o companheirismo, a união, a harmonia, a amizade. Vejo que esse ser amado guarda alguns conflitos aí, algumas dúvidas internas que ele... Que de certa forma essas dúvidas elas terminam auto-sabotando ele e atrasando um pouco essa tomada de atitude. Mas essas nuvens aqui que representam os conflitos, essas nuvens são breves, gente. Essas nuvens são passageiras e logo, logo elas deixarão o coração desse ser amado para dar lugar a uma maior clarificação e mais certezas na vida dele. E sobre o que deve fazer em relação a vocês. A carta da estrela está trazendo e confirmando essa ligação espiritual que vocês têm. E confirmando também uma resolução nessa situação de vocês. O ser amado pensou demais, pensa demais em vocês, sim. Sente um amor muito forte por vocês, muita paixão, muito desejo por vocês. Os caminhos de vocês estão cruzados. Mesmo existindo ainda essas dúvidas no coração desse ser amado, eu vejo que haverá resolução. Vejo também que esse ser amado é uma pessoa muito orgulhosa, muito difícil de dar o braço a torcer, né? De reconhecer os próprios erros. Vejo também que esse ser amado, ele quer muito proteger vocês, quer muito buscar uma segurança, uma estabilidade nesse relacionamento. Quer muito cuidar de vocês. Vejo aqui, pela carta da Foice, que esse ser amado, ele vai ter de cortar muitas energias contrárias que estavam influenciando negativamente. E influenciaram negativamente nesse relacionamento de vocês. Vejo esse ser amado cortando amigos, amigas e alguns familiares que estavam tentando manipular ele. E vejo esse corte justamente aí para possibilitar, gente, uma colheita, uma colheita farta nesse relacionamento de vocês. Tá ok, meus amores? Então, essa foi a leitura para quem escolheu a pedra ametista. Vamos ver agora, para quem escolheu a pedra cornalina. Vamos lá. Pensamentos, sentimentos e atitudes desse ser amado em relação a vocês. Leitura agora para quem escolheu a pedra cornalina. Vamos ver aqui o que o tarô das bruxas e o baralho cigano, o tarô rei, tende a revelar para vocês. Carta do sol, gente. Carta do sol está respondendo como um sim. Esse ser amado pensou muito em vocês. Ama demais em vocês. E está começando a clarificar mais os pensamentos. Guardar mais certezas no coração sobre essa situação de vocês. Veja uma energia de procura, uma energia também de celebração nesse relacionamento, nessa reconciliação que vocês terão. Mas veja também uma energia de uma terceira pessoa no meio de vocês, gente. Essa terceira pessoa pode ser um amigo, uma amiga, um familiar que pode ter influenciado negativamente esse ser amado, né? Para ele se afastar de vocês. E pode também ser uma terceira pessoa. Ou seja, muitos de vocês aí estão vivendo um triângulo amoroso e nem sabem, né, pessoal? Então, eu vejo esse ser amado resolvendo essa situação aí confusa com essa ponta do triângulo, né? E retornando para os caminhos de vocês. Carta dos amantes ou dos enamorados está trazendo essa reconciliação. Está trazendo essa tomada de decisão, esse ser amado se decidindo por vocês. Carta dos amantes traz também uma ligação de almas gêmeas entre vocês. E a carta dos amantes, ela rege o signo de gêmeos no tarô. O cavaleiro de copa está trazendo muito amor, muito carinho, muito entendimento, muito afeto, devoção, cumplicidade, amizade, confiança. Esse ser amado vai procurar, sim, por vocês, pessoal. Caminhos abertos entre vocês e esses caminhos, gente, olha, se encontram, viu? Os caminhos de vocês e do ser amado ainda estão abertos e vão se encontrar. Carta dos peixes trazendo comunicação, trazendo aí um entendimento, uma conversa de uma forma mais transparente. Uma resolução desses conflitos, muitas coisas aí que ficaram pendentes, que ficaram por não dizer quando vocês se afastaram. Muitas coisas serão ditas, muitas coisas serão também reveladas. Vejo mais maturidade nesse relacionamento. Vejo mais harmonia, mais união. Carta dos chicotes, está vindo aqui mostrando influência de terceiras pessoas. Justamente aí, como eu falei, pode realmente existir uma terceira pessoa, né? Uma terceira pessoa aí que estava com o ser amado, o qual o ser amado estava vivendo uma relação. Vejo também aí a energia de amigos, amigas e parentes que estavam querendo ver o afastamento de vocês e conspiraram para isso, né? A carta do jardim está trazendo uma conversa, está trazendo um encontro de vocês, um encontro em local público, em local aberto. E vocês conversando, se entendendo e firmando novamente essa relação. A carta da mensagem está trazendo esse contato, trazendo um contato entre vocês, seja ele por redes sociais, por telefone. E um contato, sobretudo, para marcar um encontro, para vocês conversarem de uma forma mais séria e decidirem os rumos desse relacionamento. Carta do caixão, trazendo transformação, trazendo mudança de ciclo, trazendo uma melhora na vida de vocês. Vejo vocês saindo de uma situação de sofrimento, de estagnação, de tristeza, para uma situação melhorada, uma situação de superação. Carta do livro está trazendo aí que muitas coisas foram emitidas de vocês e serão reveladas durante esse encontro, gente. Justamente, uma das coisas que podem ter sido emitidas é a existência dessa terceira pessoa, né? Esse ser amado, ele pode ter se afastado de vocês por conta dessa terceira pessoa, desse outro relacionamento. E por conta disso, ele não estava conseguindo manter equilibrada essa situação e optou pela outra pessoa. De certa forma, porque esse ser amado sabe que a hora que ele quiser voltar, ele tem vocês nas mãos. Até porque ele ama vocês e ele tem plena consciência do amor que vocês têm por ele. Então, eu vejo uma resolução, vejo uma procura. Teve muitos pensamentos durante esses últimos dias, principalmente no dia de hoje. Vejo também aqui um sentimento de muito amor, muito carinho, muita falta, né? Uma saudade aí dessa comunicação de vocês. E vejo uma procura, uma procura trazendo revelações e trazendo entendimento para vocês, pessoal. Então, essa foi a leitura para quem escolheu a pedra cornalina, pessoal. Vamos ver aqui o aconselhamento do tarô Zen do Osho para finalizarmos o nosso vídeo de hoje. Lembrando que, para quem quiser uma leitura mais direcionada à energia de vocês, uma leitura mais completa e direcionada à energia de vocês, entre em contato comigo nos telefones que ficarão na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, no YouTube. Me sigam também no Instagram, instagram.com.br. Todos os dias, 10 da noite, temos live com tiragens gratuitas e superchat com respostas de perguntas para todos os consulentes. Uma energia muito forte que veio aqui na mesa durante essas três tiragens foi a energia de vidas passadas. E essa carta do tarô Zen do Osho está justamente confirmando isso, pessoal. Uma energia forte aí de ligação de vidas passadas. De certa forma, vocês vieram para essa vida para resolver determinados karmas que vocês deixaram pendentes nas encarnações anteriores. Vejo que esse objetivo de vocês, sobretudo, é resolver esses problemas, esses karmas juntos. Sobretudo, vocês vieram para essa vida para estar juntos, para se ajudarem e, sobretudo, para superarem todos os conflitos que foram deixados pendentes desde outras vidas, gente. Espero que tenham uma ótima véspera de São João e quem quiser assistir a live mais tarde lá no Instagram é às 10 horas da noite. O endereço lá do Instagram está aqui na descrição do vídeo. Está ok, pessoal? Então, fiquem com Deus e uma ótima véspera de São João para vocês. Beijo, beijo, beijo e tchau, tchau.